Olá pessoas, estamos aqui para Shovel Knight, dessa vez estou gravando aqui em sequência do outro episódio, então o meu aranha ainda está ligado, então é porque senão eu vou morrer, e a gente vai aqui para o último nível Torre do Destino Subida, pela honra dos Pazueiros. O que é isso, gente? É o nível de baixo d'água? Ok, a gente não pode encostar no teto, nem nas paredes aparentemente, acho que não pode pular também, não, tudo bem assim, estou pronto para perder todo o meu dinheiro, né, não vivo no YouTube mesmo, hahaha, entenderam a piada, desmonetização, Ok, não, 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 tudo tranquilo Tudo bem, assim, se as paredes cooperassem um pouquinho comigo, eu talvez não ficasse com pistola, assim, né, tudo bem, não sei passar da primeira sala, não sei Ui! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Eu quero ver uma ópera, gente. Porque... Ai, eu não sei o que eu tô falando mais... Mas qual o sentido de, tipo, duas... Enguias... Ah, qual o sentido de um... Um viking, tá ligado? Peraí, tem como ir pra direita ali? Uma impressão minha. Peraí. Ok. Eu não preciso, né, também, assim, né... Saber, né, se dá ou não, né... Tudo bem. Não se dá ou não, né? Come aí. Come aí. Ok. Ok. Eh... Hmm... Ok. Não tem como... Talvez... Não tem como. Não é por ali. Ok. Eu vou pra esquerda mesmo. Esse jogo é muito irritante. Nossa, é sério. Esse jogo... Ah, cara... Que... Que joguinho, hein. Tem diferença entre um nível difícil e um nível injusto. Diferenças que... Quem fez esse jogo não conhece. Né, senhora? Yacht Games. É um outro caminho. É um outro caminho pra mesma sala. Peraí. Será que você fizer assim, ó? Por que que foi pra baixo? Por que que ela apontou a pá pra baixo ali? Sendo que eu não fiz o comando? Isso já aconteceu lá no último episódio. Na... Na última fase. Mano. Que injusto, cara. Nossa. Ok. Agora foi. Isso aqui virou o que, mano? Um game daqueles baratos... De rage, tá ligado? O que... Nossa. Sei lá, mano. O cara se matou, louco. Vocês estão ligados? O que eu preciso fazer aqui, né? Ok. Dei aqui, ó. Agora a gente tem aqui o famoso cavaleiro de 5 mil níveis atrás. Isso aqui é sempre uma nova versão dele. Parece Assassin's Creed, tá ligado? Cada vídeo tem uma nova versão. Não é, Diogo. Mas não se aplica mais. Eu sei. É só uma piada, gente. Zoando o que Assassin's Creed se tornou. O cara chora, tá ligado? Ok. Preciso vir aqui também. A gente vem aqui, ó. Opa. Acho que eu tava brincando. Eu tava, mano. Ok, tô na metade da fase. Só que... Qual vai ser o chefão dessa fase, mano? Vai ser a Encantriz mesmo? Sem isso eu posso chamar de Encantriz, mano. Não. Essa mecânica aqui é da hora. Eu gosto dessa mecânica aqui. Eu realmente acho da hora. Ah, tá, dá. Era. Tá, tá? Não. E deu, agora esse aqui vai cair Agora sim Ótimo Ok, agora Isso aqui foi lá do nível do Tinker Knight Só pegar a escada aqui Isso aqui foi do último nível na real Ah não, a tela deslizante louca Ok, aí vai vir isso aqui Ok Bem, eu não vou tentar pegar as partituras não Eu não acho que elas sejam, tipo, só são necessárias eu acho pra ouvir música E pra... sei lá Eita Ai, 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 ai O que é isso, minha gente? O que é isso? Ok A gente talvez tenha um probleminha aqui Isso aqui já tá no último trecho da fase, né? Eu acho, pelo menos A gente vem aqui, ó Ótimo Aquela dali que tá laranja, acho que é porque, tipo, é muita velocidade Tá ligado? Acho que tem que meio que esperar, assim, em algumas partes da fase, né? Se a gente quiser fazer a fase do jeito certo, pelo menos Deve ter algum jeito de glitchar Alguma parte dessa fase Isso aqui, né? Tá Pera aí Pera aí Para de deslizar Ah, mano, meu cara desliza muito Eu choro muito também Mano, sai daqui, cacete Ah, ótimo Tinha que ser ali pelo meio mesmo Meu problema maior é aquela parte ali que chega de cavar as coisas Porque, é... Eu posso até sair da fase Não que eu vá fazer isso agora Para ver se tem algum upgrade a mais na pá Que me permita cavar com um ataque só Ah, pelo menos os blocos de pedra Que são o meu principal empecilho ali E são o que... É basicamente o que tá me matando mais De boa tomar esse dano aqui Com nove bagulhinhos de vida Ou seja Uma top vida BR Ok, agora Aqui, tranquilo Agora aqui a gente A gente tem que fazer isso aqui mesmo Tranquilo Agora aqui a gente precisa de um pouco de Apoio Não emocional Ok, agora eu vou vir pra cá mesmo E daí vai ter esse nosso amigo aqui É... 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 Aham Aqui agora Tá, eu subi tudo aqui Dá o checkpoint por favor, né? Ok Caramba, eu ganho o que? Três vezes minha vida? Ah, era tipo... Tipo os lucky blocks do Minecraft Que veio uma vida pelo menos E agora é a hora do pau Que isso? Tá todos os cavaladores aqui Chovonete Hum Ho ho Agora Vou tirar de um norte no caso Agora Essa É pra fechar com a chave de ouro Quem deixou esse pé rapado entrar aqui E estragar minha fausta ceia Nem me surpreende que você entre Onde não é chamado Nós devemos Hihi Fazer você pagar Agora você está em maus lençóis Queremos uma revanche Mesmo novos planos São perfeitos Dessa vez você não vence Você quer uma batalha Real, é? Disciplina Quem começa? Hum Passe o sal O que? Isso é contra todos? Você está de... Você está me cuidando? Caramba É difícil É difícil no mínimo Dá pra tirar dois de vida dele ali Pra ele ficar paradinho Ah Deixa eu arrumar os mínimos mesmo, né? Os mínimos porque não consegue, né? Trouxa A minha vida vai regenerar, né? Por favor, né, gente? Nossa, se ela não regenerar Eu vou ficar muito pistola Prouxa Prouxa Isso aqui vai ser, assim, deveras complicado, devo admitir. Ok. Primeiro já era. Eu matei ele? Peraí. Ok, temos um reizão aqui. Ah, ok, tem um bagulho de genera vida, pelo menos, é ok. Porque, né, por favor, né? Mano, esse rei aqui tá diferente, né? A roupa dele não era assim. Se eu me lembro, pelo menos, era uma roupa mó, uma bonitona. O que aconteceu com esse rei? Ok. Acho que vai ser, tipo, por, é... Não... Etapa, mas por parte do mundo que eles se localizavam, né? Porque alguns eram da primeira. Ele tá todo sentado aqui. Ok. Outro. Agora o Polar Knight, eu já não lembro como é que era. Ah, será que dá pra eu... Caramba. Ah, dá pra eu ficar nas bolinhas. Ah, mano. Cara, para. Isso é uma bosta mesmo, né? Eu que nem tento usar magia, né? Nossa, como é que eu devo ter esse cara aqui, mano? Cara. Daqui a pouco... Ah, eu botei os espinhos de gelo ali. Ah, parabéns, hein? Você realmente tá de parabéns, amigo. Eu morri. Se tiver no último, eu volto, tá? Porque isso vai demorar muito. Ok. Vamos lá, né? Basicamente, aquele bagulho ali no meio ajuda bastante. Meu problema maior foi com o Polar Knight mesmo. O... O cara do gelo lá. Porque o espeto dele... É... Machuca bastante. Mas, enfim. Acho que foi tudo. Foi? Ah, não. Ah, não. Mano, não vai voltar tudo de novo, né? Dá uma mãozinha aqui, Chuvonagem. Senão, nos abandonaria. É o cara desse, tá ligado? Tudo bem. Talvez eu não tenha sua força. Mas ainda sou muito mais esperto. Então, cuidado comigo. Minha derrota não é de sua conta. A feiticeira não pode ser impedida por um simples mortal. Meu castelo, minhas riquezas, meus feudos, meus castiçais, malditos sejam sobre o show o night. Meu castelo, minhas riquezas, ok? Vou dar o braço torcer. Sua técnica de paz é superior. Precisamos trocar umas experiências. É uma riqueza do mundo que vale o sofrimento que te aguarda. Boa sorte, olha, malditos sejam sobre. Alguns são gente boa, outros não? Muito babaquice. Ah, que animadora e que edificadora. Se todos os aventuras fossem divertidos assim, eu devia ir com você. Meus ativadores estão... Ah, tá. Tá se justificando. Vamos falar com ele. Não estou brincando. Você ainda devia se juntar a nós. Mano, tem alguns que são muito babacas. Nossa, que... Acho que a maioria é legal. Agora, né? Que a fase já foi. E agora? A fase secreta aqui. Então, vamos lá. Vamos ir contra a... Encan 3. A lei da pá. Ok. Caramba, tá tudo bem. Eu estou tomando muito dano. Vai se ferrar. Dá o checkpoint aí. RS. O que é acontecendo? Olha o louco. Que da hora. Eu, hein. Isso é o que não se faz, ok? Por que você tem que fazer isso no primeiro jogo? Isso jogou um lixo mesmo, né? Mas eu agora vou cair mais do que no caso de família. 3, 2, 1 e... Que isso, pô? Trouxas. Que são trouxas boys. Os trouxas bricks, no caso, né? Não o BRICS, o grupo econômico do Brasil, né? Entenderam? Quem não entendeu, falte nas aulas. Não falte nas aulas, você também. Daora, mano. Daoríssimo. Mas que trollagem esse jogo, né? Esse jogo aqui é um trollão. Do universo mesmo, né? Eu queria trocar de armadura, porque essa daqui ela desliza. Esse é o meu principal problema. Sério. Não é desculpinha. A propriedade dela, a desvantagem dela, é exatamente essa. Ela dá muita proteção, só que ela desliza. Não sei se proteção é o que eu preciso. Mano, esse joguinho aqui, mano. É revoltante. É uma parada dessa, mano. Cadê? Cadê, mano? Isso é muito. Não me dá inimigo, por favor. Por favor, não. O que eu tô percorrendo? Isso aqui é, tipo, a cabeça dela, tá ligado? Davi, lã. Só que eu vou parar um de todos os blocos ali. Peraí. Tem que vir aqui, talvez? Não tem como. Só se usar um item ali pra eu chegar ali, isso aqui... É melhor não. Posso andar aqui. Ótimo. Tô ficando com um pouco de medo. Tá aí. A noite está linda, não acha? Shield Knight, vem comigo. Vamos sair daqui. Digno de nó. De dó. Se agarrar a falsa esperança, ir atrás de contadas. Quer dizer, então, que você vai acabar comigo, Cavalera. Engaçam o amor? Ela é a Shield Knight? Vejo como estou assustada. Vejo como me encolho enquanto você sai com sua linda. Não precisa de uma linda pra voltar contra o mal. Shield Knight, ou seja, você... Caramba, ela virou a feiticeira? Caraca. Você não tem a menor chance de me derrotar. Mas não quer parar de tentar. Então, por favor, dança comigo até o abismo. Ah, eu morro se eu ir ali. Ok. Tá bom? Ok, de bora. Mano, ela virou esse bagulho? Essa coisa? Ela pode mentir. Ok. Eita. Parece o Specter Knight, eu acho. Aquele que fica... Tem uns bagulhinhos em diagonal. Inclusive, tem uma campanha dele. Pra quem quiser que eu faça, hein? Ah, tá mirando agora. Um ponto aí. Acho que ela é a miradinha, né? A última mirada do pacote. Que... 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 Ela repõe os blocos também Calma aí Estou tirando o cabelo, descobri Não, mano, é coceira Normal, eu fico nervoso Para Ótimo Ótimo, é enfeite será Último bagulhinho dela Nossa, mano, agora eu fiquei pistola Ótimo, eu ia ficar pistola Esse linguajário aí Dos jovens Ótimo Ótimo Vai Se eu sou acertado eu morro Ótimo, ótimo, ótimo Que chefe justo, né? Não sei se vocês conseguem ver Só que eu tô com 3 de ouro Que quer dizer que eu morri demais Um hit Aí Tá aí, tá aí, tá aí Ela explodiu Ela é a Shield Knight Fua, pega Você me salvou Eu salvei Nossa Que coisa linda, hein? Eu sou o Best of the League do antes Você sabia que eu estava aqui mesmo Parece que não havia mais esperança Eu nunca desistiria Desistirei de você Vou atrás de você até o fim Parece que você já foi O que tá acontecendo? Não que quando a mãe A mãe hoje A mãe foi quebrada A menos que a gente impeça A menos que a gente impeça Podemos acabar com tudo De uma vez por todas Aqui e agora Nós estamos fracos para lutar Vamos estar mais preparados Vamos Shield Knight Vamos lutar juntos Vamos nos velhos tempos Agora não fica longe de mim Minha gente, what the fuck Caramba, ok É Calma aí Isso aí Isso aqui Virou um bullet hell O jogo Ai gente Mano, por que que você Ficou tão alta? Não dá Olha isso Eu vou morrer Mano, se eu morrer E eu voltar ali Por favor Ah, ok Tá bom Tá bom Ok Tudo bem Aí tudo bem É vencível É vencível Você precisa pegar A velocidade aqui Mano, por que você não Fica mais tempo? Eu sei que você Flutuar ali não é fácil Ok Ok Vai Obrigado Calma aí Ok Mano, se eu pudesse Continuar ali, mano Eu não tava voadada Voadada é bom Que isso, meu gente Nem deu Nem deu Nem deu Rips Ah Ah tá Ah tá Eu pensei que eu tivesse Que pular ali Não, tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Eu consigo Eu consigo I can do it Ah, mano O que que sempre acontece Comigo Tava indo tudo bem Até agora O senhor Eu sou o melhor do mundo O que acontece Comigo É Ok Ok Ah lá Fica continuamente Fazendo isso Tudo bem, né Amigo É que o bagulho Já tá no outro lado Essa coisa aí Isso é uma peça Ah, mano Ah, vai se ferrar, mano Cadê a velocidade? Eu sei que vai ser difícil Por favor, né Ok, calma aí Ela tá com um coração Uma bola, no caso Eu sei que tipo que é Cinco coração Tá ligado Por favor Mano Vem Vem na porrada, pô GG Deu Acabou Show of all night Esse lugar está desabando Depressa Conhece Que isso Ok, eu morri Shield night Ok, tá O black night chegou Black night Aliás Black night, ainda bem que você está aqui Show of all night está ferido Leve-o para fora Ok Não, não posso te abandonar Como você vai escapar? Essa magia é muito forte Eu não consigo aumentar Com muito mais tempo Fuja Não dá pra desviar Vai acabar com você Estou tão feliz Pude rever vocês Pela última vez Shield night Anda logo Leve o show of all night Salve-o Prometa pra mim Que você vai salvá-lo Caramba Ah, mano Sério Isso Pô, louco Cadicine Aquele tanto de gente Vendo castelo Ruir Fortaleza do brejo orgulho Do kingdash Tá todo mundo bem Ó Ó Feliz O rei legítimo retorna Aê A Lagoa Truçã Que a gente viu No episódio passado Começa as comemorações Daí o Jardim do Spectre Lá do Spectre Night Um esqueleto gigante A alegria da festa Ah, que da hora Aquela mulher Que a gente Eu não sei se eu mostrei Isso aqui é Que da horinha A baleia de ferro Não é o navio Do Treasure Night Ganhos ilícitos Reclamados Daí o Explodatório Do Plague Night Classe Avançada De Poções Ô, louco Da hora Tipo uma aula De Poções A Cidade Perdida Do Mole Night Estão fazendo Umas escavações E expedições Ok, da hora Desse aqui são Os viajantes errantes Eu Não mostrei eles Em vídeo Só que Cada um deles É um boss Separado Aí, ó Esse Molequinho Esse cara Dos chapéus Esse Gigantão E esses Samurais Cada um tem Uma estratégia Assim Não são tão Fortes Assim Só que É da hora A máquina Voadora Do Propeller Night Evento sem Preocupações A torre do relógio Lá do Champion Night Fazendo brinquedo Para as crianças Que da hora Ele sozinho Ok Por fim Por fim Black Knight Trazendo Shovel Knight Até quem Vinha a salvo Onde vinha a promessa Shield Knight Descanse Shovel Knight Nos reencontraremos Olha que bonitinho Ah que legal Que legal Eu vou ter os créditos aí, eu vou fazer o famoso speedrun neles, tem com o meu caraca. Meu deus, é muita gente, eu estou ficando tonto. Kickstarter, ah, monstro de estatísticas, socorro. Ah, tá até alguém me ligando, socorro. Obrigado por jogar. Ok, calma aí gente, calma aí, calma aí. Mas enfim, se vocês gostaram, eita pega, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu desligar o telefone, ai. Não dá. Ah, que bonitinho, mano. Ah, shield night junto com o cheval night. No sonho dele, no caso. O fim. Caso de end, né. Que bonito, da hora. Da Yacht Club. Então gente, isso aqui foi a série, se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreva no canal. Recomendem pra outras pessoas, e a gente também tem outras maneiras de jogar agora. Se vocês quiserem que eu use elas, né, sei lá. É isso aí. É só falar aí. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.